Olá, querido ouvinte da Praia Grande. Bem-vindo ao nosso programa Jazz Cat on Radio. E hoje o tema do nosso programa é beleza. Por isso a gente vai falar com uma senhora que não tem. Conta pra gente sobre a beleza. Você vai falar que a senhora é sua mãe. Primeiro você vai dar a minha avó e agenta esse carrinho de latão de lixo aí. Isso é rádio. Bora, querido, bora. Não, hoje, pronto. Não importa pra onde, importa com quem. Atenção, atenção. Bomba, bomba, bomba. Está solta uma grávida furiosa e um corinthiano idiotinha. Cuidado você com o seu marido, seu cônjuge. Cuidado com os seus frangoçados.